Aqui no Bistecão Restaurante Café, você só encontra aquela delícia de bistecão com um tempero maravilhoso. Gente, dá só uma olhada aqui nos pratos que você encontra aqui na hora do almoço ou em qualquer hora do dia. Você vai encontrar o bife grelhado, que é sensacional, um filézinho de frango, que é uma delícia, um filé mignon suíno, que é macio e também bem saboroso, carne de panela, que é bem tradicional aqui, os clientes gostam bastante. Um prato rabado, espetacular, gente. Também tem que provar essa delícia. Essa é a costela de porco, que tem um tempero tradicional e riquíssimo, que você só encontra também aqui no Bistecão. Virado a paulista, com aquele torresminho, tutu de feijão, couve, banana milanesa. Hum, gente, pra que mais? Tem que vir também aqui pra provar o frango assado deles, que é muito tradicional. As pessoas veem, repetem, maravilhoso. Vem aqui conferir esse prato. Bom, lembrando que o Bistecão fica aqui na Praça da Catedral. Gente, o número é 1045. Vem pra cá, então, conferir essa delícia de Bistecão. Telefone na tela.